Hoje eu quero falar com você e esse vídeo é para a família toda. Estou aqui no Reserve Altiplano, no empreendimento completo com unidades acessíveis para você que cabe no seu bolso e para sua família ser feliz nesse empreendimento que é completo. Elevador, essa área de lazer incrível, academia, espaço kids, churrasqueira, quadras e você vai poder adquirir seu apartamento. Acabou de sonhar e agora é o momento de realizar. Então fala contigo de Sinato Imóveis e vem conferir que aqui tem unidades com dois ou três quartos. Coisa boa é poder curtir momentos incríveis com sua família em casa. Todo o conforto que sua família precisa. Eu estou aqui no Reserve Altiplano e quero te convidar a conhecer esse apartamento com dois quartos. Vamos lá comigo? Tchau! 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 E esse apartamento que eu estou aqui, ele possui três quartos. Gente, são três quartos muito bem distribuídos. Tem até closet. Vamos lá conhecer? Tchau! 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 no domínio você vai ficar em forma sem precisar sair do carro somalhão o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau.